Música 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 Nossa, a gente vai ter que matar o tiozão aqui, velho Música 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 Ela não tá ao vivo Música 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 Parece que ela sobreviveu aos tiros Então eu vim pra terminar o serviço Mentira Por que não me falou na hora, caralho Porque eu sabia que ia querer se envolver E a missão já tá difícil Sem civis pra atrapalhar tudo Mas e quando que ela era A Mia Que porra, tá acontecendo Tá bom, Mia Tá legal Acho que te devo uma explicação Ah, por favor, né Passa a chave inglesa É aqui, aqui, aqui Né, chave inglesa Nossa, desculpa, eu não resisti, então bosta Vai me explicar Ah, ele vai explicar Resumindo A Miranda tem problema O vilarejo, os monstros e aberrações É a obra dela É um tipo De experimento maluco com o mofo Um mofo Que nem na Louisiana Puta merda E eu achando Que podia salvar minha família Eu não consigo escapar daqui Não consigo fazer nada Isso não é verdade Olha isso aqui Meus homens me mandaram essas fotos Continua olhando A Rose Caralho, a gente tem que ir Relaxa Meus homens estão de olho na situação Mas estão com a minha filha Sem chance, Ed Sozinho Você não tem chance Contra a Miranda Uma porra Uma porra Nossa, eu vou entrar nesse tanque Irmão, você me dá um tanque Quer que eu não chame a atenção Olha essa porra Uma serra elétrica Uma bazuca E não quero chamar a atenção Que chato Ele falou que não tem volta Quando eu falo isso É porque é late game Isso Ih, o Chris Ué Não era ela Ué Era a Miranda Hum Ela é uma arma biológica Mudou a própria aparência E fingiu ser a minha Parece que ela sobreviveu aos tiros Então eu vim pra terminar o serviço Ué, cadê a minha então? Mentira Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver E a missão já tá difícil Sem civis pra atrapalhar tudo Por que a gente, Chris Que porra Tá acontecendo Tá bom, Ida Tá legal Acho que te devo uma explicação Passa a chave inglesa Hum Ué Ah Resumindo A Miranda tem problema O vilarejo Os monstros e aberrações É a obra dela Um tipo De experimento maluco Com o mofo Um mofo Que nem na Louisiana Puta merda Eu achando Que podia salvar minha família Não consigo escapar daqui Não consigo fazer nada Isso não é verdade Olha isso aqui Meus homens me mandaram essas fotos Isso Ah, a Miranda Ih, ela pegou os bagulho Caralho A gente tem que ir Relaxa Meus homens estão de olho na situação Mas estão com a minha filha Sem chance Sozinho Você não tem chance Contra a Miranda Eita porra Vou ficar aqui embaixo Terminar de colocar os explosivos Vai, pega o elevador Eu te encontro lá em cima Te prometo Que a gente vai recuperar a sua filha Mas e a minha, gente? Pode ter certeza E quando eu achar a Miranda Vou acabar com ela Com essa handgun, não Tinha que ser mais, né Tá bom, Ed Bom, então, tipo, aquela parada Que a gente tava querendo meter Que o... Que o Chris era bandido Não era, né Porra, Deus não chamar a atenção Mas olha só, Chris A gente tá fazendo o seu trabalho, tá? Que a gente já matou vários boss aí Não Tudo escuro O jogo é escuro assim mesmo, tá? Só pra avisar Eu vou falar pra não se meter, então Tá atrapalhando E você liga, Chris Você matou minha esposa, filho da puta Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela Era a Miranda O quê? Ela é uma arma biológica Mudou a própria aparência E fingiu ser a Mia Parece que ela sobreviveu aos tiros Então eu vim pra terminar o serviço Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver E a missão já tá difícil Sem civis pra atrapalhar tudo Por que a gente, Chris? Que porra tá acontecendo? Tá bom, Ed Tá legal Acho que te devo uma explicação Passa a chave, beleza Resumindo A Miranda tem problema O vilarejo Os monstros e aberrações É a obra dela Um tipo De experimento maluco com o ovo O ovo Que nem na Louisiana Puta merda E eu achando Que podia salvar minha família Não consigo escapar daqui Não consigo fazer nada Isso não é verdade Olha isso aqui Meus homens me mandaram essas fotos Meus homens me mandaram essas fotos Obrigada Continua olhando A Rose Caralho, a gente tem que ir Relaxa, meus homens estão de olho na situação Mas estão com a minha filha Sem chance, Ed Sozinho Você não tem chance Contra a Miranda Vou ficar aqui embaixo E terminar de colocar os explosivos Vai, pega o elevador Eu te encontro lá em cima Te prometo Que a gente vai recuperar a sua filha Juntos Ah, pode ter certeza E quando eu achar a mirada Vou acabar com ela Mano, a gente vai pilotar isso, véi Peraí, véi Eu ia olhar pra cá primeiro Não sabia que isso era um Uma continuação Ih, rapaz Tá chumando Ih, caraca Olha o plotzão O que? O que? Ela é uma arma biológica Mudou a própria aparência E fingiu ser a minha Caraca Parece que ela sobreviveu aos tiros Então não vim pra terminar o serviço Mentira Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver E a missão já tá difícil Sem civis pra atrapalhar tudo Por que a gente, Chris? Caraca, mano Que porra tá acontecendo? Tá bom, Ida Tá legal Acho que te devo uma explicação Isso, por favor Passa a chave inglesa Passa a chave inglesa Foi bom, hein? Tá, explica aí, meu parceiro Cadê a explicação? Resumindo A Miranda tem problema O vilarejo Os monstros e aberrações É a obra dela Um tipo De experimento maluco com ovo Que nem na Louisiana Puta merda E eu achando Que podia salvar minha família Não consigo escapar daqui Não consigo fazer nada Isso não é verdade Olha isso aqui Meus homens me mandaram Essas fotos Continua olhando A gente tem que ir Relaxa Meus homens estão de olho Na situação Mas estão com a minha filha Sem chance, Ida Sozinho Você não tem chance Contra a Miranda Vou ficar aqui embaixo E terminar de colocar os explosivos Vai, pega o elevador Eu te encontro lá em cima Te prometo Que a gente vai recuperar A sua filha Juntos Ah, pode ter certeza E quando eu achar a Miranda Vou acabar com ela O desdém do Então pega isso E me faz um favor Tenta não chamar atenção Pera aí, tá Pera, é muita coisa ao mesmo tempo Vocês repararam o desdém do Chris Quando ele falou que ia acabar com a Miranda? Eita Para não se meterem Tá atrapalhando E você liga, Chris Você matou minha esposa, filho da puta Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela Era a Miranda Ela é uma arma biológica Mudou a própria aparência E fingiu ser a Mia Parece que ela sobreviveu aos tiros Então eu vim para terminar o serviço Mentira Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver E a missão já está difícil Sem civis para atrapalhar tudo Por que a gente, Chris? Que porra está acontecendo? Tá bom, Mita Tá legal Acho que te devo uma explicação Passa a chave, Chris Vai dar uma porrada em mim Vai dar uma porrada em mim Resumindo A Miranda tem problema O vilarejo Os monstros e aberrações É a obra dela Um tiro De experimento maluco com o ovo Que lindo, Luiziana Puta merda E eu achando Que podia salvar minha família Não consigo escapar daqui Não consigo fazer nada Isso não é verdade Olha isso aqui Meus homens me mandaram essas fotos Continua olhando Caralho, a gente tem que ir Relaxa Meus homens estão de olho na situação Mas estão com a minha filha Sem chance Sozinho Você não tem chance Contra a Miranda Caralho, esse tanque Com essa Leme Eu não tenho mais a Leme Tenta não chamar atenção Não tem mais falta A arma que apareceu ali Era a Leme Pelo menos parecia Tenta não chamar atenção